Deve ser demais ser o Batman A gente te ama, Batman Obrigado, fiquei todo vermelhinho debaixo da máscara Mamma mia Obrigada, Batman Eu só fico imaginando ele indo pra casa agora Pra comemorar a noite inteira Cercado de amigos e modelos maravilhosos O computador Cheguei, cheguei, cheguei Ih, calma aí Patrão Bruce, o seu maior medo é... De cobra? Não, é fazer parte de uma família de novo Não, agora é de palhaço cobra Por que você botou isso na minha cabeça? O senhor precisa assumir responsabilidade na vida E vai começar criando aquele jovem órfão que a adotou Achei que eu tava sendo sarcástico Oi, câmera escondida O quê? É a má de caverna Caramba, caramba Olha, eu bato submarino Não toca nele Eu bato zeperinho Não toca E bato de caiaque Não Eu ganhei o uniforme Adorei, só que a calça é meio apertada Eu tive uma ideia Arquei Bem melhor Só consigo olhar pros seus olhos agora Oi, Batman Que isso? Venha pegar o seu arco inimigo O Superman é meu arco inimigo O Superman é vilão? Então eu diria que eu não tenho um arco inimigo no momento Eu tô lutando contra vários inimigos diferentes Eu gosto de variar, querido Olá, sou Barbara Gordon, nova comissária de polícia O meu sonho é a força policial se tornar aliada do Batman Oi? Não seria melhor? Eu odiei tudo o que você disse Ah, eu tô caindo Peguei Boa Iniciar mestre construtor Pode deixar Toma, papai Quero mais próprio, junta tudo Isso, conseguimos Bacana, né? Mas por que você montou isso com um assento só? É, porque até onde eu sei eu só tenho um bumbum Vamos lá, derrotou o Coringa Opa, vai ser um passeio de família Eu posso até usar o meu uniforme É, e a nossa sorte é que você deixou o uniforme lá na... Claro, debaixo da roupa Legal, maravilha Oh!